Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com motos Hot Wheels Não são carrinhos galera, são motos Hot Wheels A gente já fez um vídeo mostrando uma super pista com manobras malucas aqui das pistas Hot Wheels E hoje galera, nós iremos fazer os saltos, os saltos das motos Hot Wheels Então se vocês estão curiosos para ver essas motos pulando e saltando, deixa logo o seu like É muito importante você deixar o like e as notificações lá atrás E também comenta aí nos comentários, pulo das motos, ok? Nós iremos fazer vários desafios para elas pularem e ver se elas vão conseguir, ok? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos, vídeo de Minecraft, de Roblox Então se vocês gostam de jogos, primeiro o link da descrição, ok? Agora se vocês querem acompanhar o Velhote nas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição Lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos Então se você tem curiosidade de me conhecer, me segue no Instagram Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família seguir o Velhote lá, segundo o link da descrição, ok galera? E também, não se esqueçam da caixa postal do Velhote, quem quiser mandar cartinhas ou presentes O endereço da caixa postal está aí na descrição Eu irei gravar um vídeo mostrando tudo o que eu receber de vocês, ok? Voltando agora para o vídeo das motos Hot Wheels Lembrando galera, as nossas três motos que a gente fez no vídeo passado Tem essa aqui, essa e essa, essas três E o legal é que vem mais uma aqui galera, mais uma aqui E vocês estão vendo que tem uma rampa e tal, um lançador E a gente vai colocar vários obstáculos para elas pularem Então vamos lá, vamos abrir Deixa eu abrir aqui Não tem aquela partezinha galera, a gente vai ter que abrir por aqui então Opa, vamos lá abrindo Aqui Certo Vamos puxar Olha aqui, tem uma pista Uma pista da moto Certo Tem um lançador Tem o que mais? Aqui Alguma coisa que eu não sei E a rampa Olha a rampa galera, é bem alta E também vem mais uma moto aqui Vamos tirar ela por baixo aqui Porque é mais fácil Então vamos tirar aqui Opa Deixa eu tirar Deixa eu tirar Ela que desci Que ela está com uns elásticos aqui Então eu tiro aqui Esse primeiro elástico Tiro esse segundo elástico aqui Que também está difícil Mas eu consegui Olha a nossa nova moto Parece muito com essa Mas é um pouco diferente Né galera Olha a diferença Aqui dessas duas Então temos quatro motos Hot Wheels Para participarem desse desafio do salto Vamos montar a nossa pista Nossa pista é simples galera Deixa eu só pegar aqui e abrir o manual Para ver como é que é É simples né Basta encaixar aqui A pista né Certo Aí depois Encaixa aqui Olha como é que é o O Conector Das pistas E Esse daqui Encaixa Aqui né Pronto Olha aí galera Agora a gente vai começar a fazer desafios Para ver Se as motos conseguem saltar Os obstáculos Vamos lá Então galera Estão aqui nossas quatro motos E o primeiro obstáculo Das nossas quatro motos Para saltar Qual é Esse gigante Brachiosauro Será que as motos vão conseguir Pular por cima dele Lembrando Não pode nem tocar Assim De leve não Tem que passar por cima Galera Do nosso Dinossauro de brinquedo Se tocar nele Já perdeu A moto Então vamos lá galera Vamos começar Por essa aqui Azul Vamos ver Será Aqui ó Aqui a gente vai colocar Todos aqui nessa partezinha Para todos ficarem iguais Lembrando que não pode nem tocar No brachiosauro de brinquedo Então vamos lá Bora lá Três Dois Um E Vai Nossa Passou por cima Muito legal Ainda foi fazendo Manobra Girando Girando Muito bom galera Então Um ponto Para motinho Azul Agora vamos para essa aqui galera Essa daqui Dourada Com laranja Bora lá Bora lá Bora ver Será que vai passar galera Assim como a primeira Vamos lá Três Dois Um E Vai Aê Passou também Passou Não foi fazendo manobra assim Mas conseguiu passar Direitinho E reto Ok Vamos para a próxima galera Essa daqui Que foi a pista que veio Quer dizer A moto que veio com essa pista Será que vai conseguir também galera Assim como a outra Será que vai Vamos lá Três Dois Um Nossa Foi antes da minha contagem Eu apertei sem querer Mas foi né Foi Então conseguiu também galera Agora vamos para a última moto Vamos ver se ela vai conseguir Vamos ver se ela vai conseguir Ok Agora eu não vou colocar mais dedo Vou contar Será que vai Três Dois Um E Vai Passou Então Primeiro obstáculo Todos conseguiram passar Pelo gigante Brachiosauro Então todas as mortes Estão com um ponto Agora vamos para o próximo desafio Que vai ser um pouquinho Mais difícil Vamos lá Ok galera Então relembrando Todos passaram pelo desafio Do Brachiosauro gigante Todos estão com um ponto Agora vamos para a segunda fase A segunda fase é o que galera Olha aqui A pista tem três balões As motos vão ter que passar Por esses três balões Lembrando que não pode tocar em nenhum galera Tem que passar por cima de todos Sem tocar em nenhum Se tocar Perdeu Ok Lembrando aqui A marquinha Certinho Certinho com aqui Então vamos começar pelo roxo Bora ver se o roxo vai conseguir Atravessar A pista de balões Será que vai galera Lembrando que não pode tocar em nenhum Três, dois, um E vai Olha Tocou no laranja Então roxo não ganhou ponto Ok Vamos para essa aqui Essa aqui que veio com a pista Será que vai? Três, dois, um E vai Aê Conseguiu Passou certinha Então está com um ponto Já está com dois Vamos para essa aqui Azul Três, dois, um E vai Passou também Dois pontos galera Até agora Só o roxo Só o roxo que está com um ponto As outras duas estão com dois pontos Agora vamos ver essa outra aqui Será que vai ficar com dois pontos Ou vai ficar com um ponto também Ninguém sabe Olha, está muito acirrada Essa corrida Galera Então vamos ver Três, dois, um E vai Tocou galera Bem de pouquinho Tocou Então vamos fazer aqui Quem está com dois pontos Apenas São apenas Essa aqui A azul E essa aqui Amarela Porque a outra Não conseguiu Tocou bem de pertinho Então essas duas estão com dois pontos E essas duas estão com um ponto Ok Será que elas vão conseguir recuperar Nessa próxima fase? Vamos ver se vai ser um pouco mais difícil Bora lá Então galera Estamos aqui no terceiro desafio E como é que vai funcionar Só lembrando aqui a pontuação Esses dois aqui estão com dois pontos E esses dois estão com um ponto Essa nossa terceira fase O terceiro obstáculo Vai funcionar assim As motos vão pular aqui E tem essas duas caixas de brinquedo Só que o objetivo Não é passar logo Sem tocar nelas O objetivo é fazer com que a moto Estacione em cima Da caixa de brinquedo Então só vence Quem ficar em cima da caixa de brinquedo Beleza? Passou Perdeu Ok Então vamos lá Para a primeira moto Essa aqui está com dois pontos Bora ver se vai fazer três pontos agora Três, dois, um E vai Opa Estacionou certinho galera Então está com três pontos Vamos agora para a próxima Essa daqui também está com dois pontos Tem que tirar lá Para ajudar Tira lá Esse daí Ok Então aqui ela já está com três pontos Essa aqui está com dois Será que vai fazer três? Bora lá Três, dois, um E vai E não estacionou galera Então continuou com dois pontos Agora vamos para as próximas Que tem um ponto Essa daqui Será que vai fazer dois pontos? Bora lá Três, dois, um E vai Não conseguiu também galera Estacionou ok Então olha aqui Vamos retomar aqui as pontuações Essa daqui tem três pontos Essa daqui tem dois pontos Ok Deixa eu pegar as outras aqui Essa daqui Tem dois pontos E essa daqui tem um ponto Até agora Essa aqui está vencendo galera Agora vamos para o último desafio Ver quem vai vencer tudo Vamos lá Agora galera Vamos para a última fase E essa última fase vai valer três pontos Vamos lembrar a pontuação Está com três pontos Dois pontos Dois pontos E um ponto Essa prova vai valer três pontos E quem vencer pode acontecer de vencer Vai acontecer de vencer Quem vencer essa fase Vence o jogo E como é que vai funcionar Temos aqui As quatro motos Elas vão pular E ali temos vários ovos de brinquedo Ok galera Essas ovos são de brinquedo E quem quebrar mais ovos A moto que passar e quebrar mais ovos Vence ok É simples Vamos lá galera Vamos começar com essa aqui Que está com um ponto Então vamos ver Quantos ovos de brinquedo A moto vai quebrar Bora lá Três, dois, um E vai Apenas um galera Só um ovo de brinquedo Que essa moto quebrou Então vamos colocar ele de volta aqui Cadê? Aqui Então apenas um ovo Essa daí Bora ver se os outros vão quebrar mais Bora lá Esse aqui galera Está com três pontos E aí Será que ele vai vencer Vai quebrar mais que um? Até agora Aquela está vencendo Bora lá Vai Quantos? Dois Dois galera Dois ovos Ok Então até agora Essa está vencendo Então deixa eu ajeitar de novo aqui Opa Cadê? Está aqui Certo? Um aqui E o outro Aqui galera Vamos continuar colocando aqui Certo? Vamos lá Agora para o terceiro Vamos ver Esse daqui Está com dois pontos Né galera? Até agora quebraram dois ovos O máximo Então vamos lá Três, dois, um E vai Um apenas Então até agora Aquele está vencendo galera Com dois ovos Vamos para o último aqui galera Vamos ver se vai quebrar Mais ou menos Bora lá Três, dois, um E vai Um Então galera Quem venceu Esse jogo Foi essa daqui Essa moto Que estava com Três pontos E mais três Com seis Muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau